Joga a matéria aí, vá! Olha, Barenta, a Operação Gêmeos, mais uma vez realizada, acabou prendendo Vito Gabriel, mais conhecido como Cabra Véio. Esse elemento está sendo acusado de diversos crimes, como assaltos e tentativa de latrocínio na zona sul de Aracaju, mas, especialmente, no bairro Santa Maria. Os policiais prenderam, no conjunto Paraíso do Sul, em cumprimento a um mandado de prisão motivado pela tentativa de latrocínio ocorrida no início do ano, quando, em uma ação com outro compassa, ele cometeu um roubo a uma residência e, após invadir outra, ele atirou contra o proprietário. De acordo com as investigações da polícia, Cabra Véio entrega uma associação criminosa envolvida com diversos assaltos no Paraíso do Sul, aterrorizando os moradores locais ao agir com extrema violência, meu irmão. Olha, diversas prisões já foram realizadas nos últimos meses, o que tem refletido na redução dos índices de violência naquela região do bairro Santa Maria. Neste caso, o pessoal conseguiu elucidar mais um crime. O delegado representou a prisão, que foi desferida pela Justiça e, com a parceria entre Polícia Civil e Polícia Militar, conseguiu tirar de circulação um indivíduo de alto muito perigoso que já responde por vários crimes. O Cabo Canuto ressaltou também o trabalho integrado entre as instituições. O trabalho que a Polícia Civil desenvolve não pode morrer só na delegacia. Ele tem extrema razão. Começa na delegacia e tem que ir para as ruas. E graças ao pessoal da dona delegacia e do primeiro batalhão, vários elementos já foram para lá, atrás das grades. Jurandir era hoje para a tolerância zero. É com você, Barreto. Como é que você vê, amigo? Você já aprendeu o cabavé, hein? E aí é conhecido. É conhecido na área policial, cheio de crimes. E eu não sei o que ele está fazendo na rua ainda, pô. Rapaz, as leis fracas. Deputados fracos. Leis fracas. Mas tem vereador fraco também? Tem um menino lá que... Rapaz, você pode ter que contar, mas esqueceu de falar também. Não, mas tem, tem, tem. Vereador fraco também. Tem um vereador lá que só falta dormir, mas deixa para lá. Vamos deixar para lá. Quer dizer que o velho aí acaba ruim. Ruim. Ladrão é ele. Agora, veja só. O povo do Santa Maria, uma comunidade de gente ordeira, de gente direita, já sofre com descaso dos governos, da prefeitura, que não fazem um trabalho bem feito lá. Faz nada. Agora chega o inverno lá, é uma loucura. Eu não entendo como é, eu caminhei na época de campanha, ali naquele bairro, eu não entendo como é que o povo ainda recebe alguns políticos ali. Mas vem com festa. É. Mas bota uma cervejinha, as coisas para o pessoal, o pessoal gosta disso. É. Não rodam minhas de 10 minutos. Aí ficam sem vergonha deles, roubando na área. Roubando o povo pobre da área. Quem devia proteger era ele. Era, que é da área ali. Que é da área, qual é, dentro da área. No Rio de Janeiro, os traficantes não permitem que outros façam mal aquelas pessoas que convivem ali na sociedade. Tem uma turminha ali. Aqui é o contrário. O que é que... Vem, mora por lá. Mora. Convive por lá e apronta lá dentro. Eu quero saber, cadê os cabamáticos de lá ainda? Não tem um monte de brabo lá. Ah, é cheio de brabo, pô. Por que é que ele chama ele para conversar e dizer isso aí, velho? Você não vai roubar mais não aqui. Acabou. Acabou. Então o caba fica aí aprontando, a polícia prendendo, a lei soltando, ele saindo, ele aprontando. Até ele matar um, dois ou três. Aí ele volta na cadeia. Chama atenção. Já chama atenção. Volta na cadeia, mas é pouco. Não é muito não. Demora muito tempo não. Isso é ligeiro. É ligeiro. Tem um menino lá, que eu não vou dizer o nome, porque ele é menor de idade, de 13 anos de idade. É fera. Quando eu comecei a prender ele, ele tinha 11. Tá uma fera. Baretta é cão. É cão. Homicídio ele tem no mínimo dois. É cão. Já tô sabendo o nome da figura. É. É cãozinho. Ele tem um apelido que é o nome de uma dança. É. Que vem lá da África do Sul. Certo. O apelido dele. O pessoal vai dançar, o pessoal vai lá na Bahia, de Salvador. Pode ser o apelido? Não. Porque é menor, pode. O apelido pode. O apelido pode. O apelido não é nome. Não pode ir, protetor. O apelido não é nome. Tem um cidadão lá, um menino lá chamado Kuduro. Como é que é a música? Kuduro. 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 Quem é bandido é ele. Ali vai ficar rapidinho. Pensa uma semente ruim. Ali. E tá lá. Vive preso. É. Tá guardado uns dias. Preso não. Aprendido. 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 Aí aprendido, 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 aprendido. Kuduro aprontando, Kuduro aprontando, aprendido, aprendido e Kuduro aprontando. A história é essa. Uma hora o Kuduro amulece. Um dia ele vai. Vai, vai. No mínimo dois homicídios. Eu tenho ciência disso. Já deve ter os dois. Já. Inclusive matou um mototaque. É isso mesmo. Quem rouba a moto é ele. Adora uma moto. É. Eu não sei por que ele não rouba ali do Detran ali. Não está chamando do Detran. Ele fica ali, né? Ele fica cheio de motota ali. Ele deve estar passando ali só olhando mesmo. Mas ali uma hora vai acabar. Acaba. Um dia. Tem um guardado, outro guardado. O Barça da Marinha vai melhorar. Vai virar realmente um paraíso. Porque mora muita gente boa. Eu conheço muita gente boa que mora ali. Infelizmente tem uma meia dúzia. Como qualquer outro bairro que começou, sempre teve coisa ruim. Depois os bairros foram melhorando, a melhorou e acabou. Quando eu era guri, tinha bairro que a gente não ia. Não ia. Mas eu não vou lá não, porque aquele bairro é perigoso. Hoje o perigo está em toda Aracajú. Não é por falta de trabalho não da polícia. Eu vou te falar. Quer ver um bairro que as pessoas tinham medo quando eu era jovem? Eu tinha uns 13 anos. Você ainda lembra? Era Matadouro. Olha. O nome Matadouro. Hoje Matadouro é um bairro que só mora gente boa. Só gente boa. Quem se lembra disso? Você mora no Matadouro. O cara disse... Assim eu não lembro não, porque eu sou um pouco mais novo que você. Você é mais novo que eu, é claro. Pouquinho só. É uma diferença de três anos só. Não é, pai. Mas já comi a goroba de farinha. Pode botar uns 30, 40 aí. A mãe botar ele aqui assim, olha. Olha. Deixa eu trazer aqui. Aqui tem cena. Minha mãe? Aqui tem. Botava você assim, olha. Rapaz, você vai buscar um negócio para imitar a minha mãe. Olha. Olha. Isso era gordinho, pequenininho. Você foi fofinho. Tinha a carinha para poder. Botava ele aqui, olha. A cabeça do moleque. Deixa eu botar aqui. A dona Cacilda. A dona Cacilda. Daí botava a cabeça dele. Aqui. O prato de papa, de farinha. É. Aqui. Para ficar bem... Essa cadeira aqui. De tantos caras voltaram ela. Deve ficar fixo aqui. Aqui, olha. Aí, olha. Pela beirada. Porque se botasse quente, tu morria. É. Aqui, olha. Era. E é desse jeito. E é mesmo. E é mesmo. Porque é mesmo. Com o dedo, né? Com o dedo. Era mesmo. Aí enfiava, quando ele botava um pouquinho, que a linha vinha, eu botava lápis de novo. É, é. Agora, hoje, o rio toma mescal. Bucilão, sustagem. Bucilão, sustagem. Todinho. Minha mãe peneirava a primeira farinha. Deixava aquilo bem molinho. E enfiava na boca de baretinha. Aqui, olha. Isso aí, olha. Na boca de baretinha. Então, o problema é esse. O problema é esse. O menino tem um criadinho com o sustagem. Lá em casa. Então, ficam Nutella, né? Os garotos Nutella. Lá em casa, meu filho, nenhum deles tomou café. Nunca souberam qual é o gosto de café. Por quê? Hoje eu vi menino, naquela época minha. Mas isso era antigamente, né? A menina de 205. Mamãe, quer café? Ah, é. Vinha com um pão desse marroco de dois dias. Com uma manteiga aí em cima. Não era nem manteiga. E quando o pão cai? Só cai de que lado, barulho? Só cai de... Lá em casa só caía no cabelo. Só a manteiga. Porra, mãe. Caiu, não pode. Eu reclamava. Aí eu raspava ele. Raspava ele. Não podia perder. Botava outra nova. Aí eu torrava pra ele ficar mais gostoso. Viu que ele cai no chão e fica ruim. Pra matar o bicho. Pra matar os bichos. Metia no fogo. Minha mãe não pode botar no fogo. Isso pode dar problema. Eu... Comi. E tô aqui até hoje. Fortinho. Fortinho. Tá, coisa linda. A coisinha linda de mamãe. É, tá. Fazer a fogo. É, realmente tá bonito. É, a gracinha. Olha, vamos embora. Agora que isso aqui tá vindo num teatro. Tá, tá. Certo? Rapaz, daqui a pouco. Daqui a pouco nós estamos lá no teatro Tobias Barrento apresentando uma peça. Eu entendi. Rapaz, você tá parecendo mesmo um vampiro agora. Agora que você me tocou, Coxinha. Tá um vampirinho mesmo. Tá bom. Cabelo bem preto. Gravata no sangue. Falta o óculos só. Falta o óculos. Falta o óculos. Vem aqui. Me dê esse óculos. Naquele mesmo tempo. Esse óculos é meio lá, meio cara, né? Bota aí, Marcos. Bota aí, porra. Como é? Tá um marcioso da Câmara de Vereadores. Tá bom, não? Tá ótimo. É, aqui. Parecendo aqueles caras. Homem de preto. Homem de preto. Não é? Homem de sapato preto. Cuidado com... O sapato tá preto gastando a graxa. Rapaz, a graxa é a minha, hein? É a sua. Ele gastou, tem 15 dias, parece que ele não tá mais... Tá dando brilho. Só porque a graxa é cara. É cara? A graxa é cara. Só conta quem tem brilho. Não é aquela igual teu cabelo, mano. Não, não. Que bota aí, quem tem, né? Uma graxa dessa, só quem tem no mínimo 1.500 cabeças de gado. Isso mesmo. Não fala isso assim, não, porque eu tenho vontade de enxergar isso. Mas chega, chega. Quem? Aonde é que ele tem cabelo branco? Já deve estar vendo cabelo branco. Cabelo branco quem, rapaz? Penou. Esse rapaz deve procurar o que fazer e eu vou solicitar que tire esse banco daqui. Quem que tá pintando o seu cabelo? Fale sério. Não existe isso. Não existe o quê? Se ele pegar no salão que você foi... Será? Ele deve estar. Eu vou desculpar no salão. Vou desculpar. Tchau. Deixa eu ir embora. Um abraço. Até amanhã. A grande tandeira aqui desse programa, coitado. Chega e tá engordando. Você vê o que a Câmara de Vereadores faz pra uma pessoa. O outro passa umas colhambação desse programa. O boca vir já passa, já puxa a cadeira. Deixa o banco ali, rapaz.